Nesses 5 anos de Planeta Vanguarda, nós mostramos aqui diversos defensores da natureza. Escolas, ONGs, empresas, iniciativas privadas. É tanta gente que ficaria difícil reunir todo mundo aqui. Por isso, nós decidimos escolher dois grupos aqui da região que melhor representam esses colaboradores do planeta. Além dos índios que nós mostramos no primeiro bloco, nós também fomos conhecer a fazenda Nova Gokula, os Hare Krishnas de Pindamonhangaba. O tempo chuvoso, preguiçoso, deixou o clima ainda mais tranquilo por aqui, distante da cidade, perto dos sons da natureza. Esse endereço se chama Nova Gokula. Fica aos pés da Serra da Mantiqueira, em Pindamonhangaba. Uma fazenda e um templo. O lugar dos sonhos é hoje a realidade de Goralila. A filosofia de Krishna, ela já te dá essa tendência, porque a sua relação é pessoal com os animais, com os vegetais, com todas as entidades vivas do planeta. Então você já tem uma forma de vivência, de proteção de todo esse ambiente que nós vivemos. Ela se converteu ao hinduísmo ainda muito jovem. E mesmo rodeada pelo agito da cidade, sempre enxergou o simples caminho da natureza. Seus filhos e netos vivem longe, mas também seguem o deus Krishna. Aqui, ela se sente completa. Tenho oito filhos Hare Krishna, que desde quando foram... Estavam na minha barriga, vamos dizer assim, não comeram carne, né? Eu vinha já me preparando, acho que toda uma vida, para poder estar aqui. Krishna é um deus que ensina a preservar a natureza. E a se libertar de muitos valores materiais, nocivos para o espírito. Isso pode ser feito onde quer que você esteja. Levar uma vida simples na atual sociedade é um pouco difícil. Mas se você tem um pensamento elevado, uma consciência superior, você vai estar vendo e até fazendo algumas atividades aparentemente materiais, normais, mas a consciência é outra. Luxo por aqui, apenas nos símbolos dedicados ao templo e aos deuses. Tão bonito quanto diferente. Viver na filosofia Hare Krishna requer uma adaptação muito grande. As crianças aprendem muito rápido, mas os adultos podem levar até dois anos para aprender a lidar com esse novo conceito de vida. Os Hare Krishna não comem carne, nem ovo. E olha que a tentação está sempre por perto. Fazem questão de criar galinhas e gado. Criam apenas para a vida, jamais para a morte. Aqui na fazenda são 18 cabeças de gado. Os animais vivem assim, soltos pela propriedade. E são muito respeitados. Ninguém se alimenta deles. No máximo, o leite da vaca e seus derivados. São os lacto-vegetarianos, porque na verdade a combinação entre os laticínios, os grãos, os legumes, os cereais, eles ficam saborosos e são nutritivos, complemento. Na verdade o leite é o sangue branco. Está certo que respeitar às vezes significa manter a distância certa. Não pode chegar batendo nem nada, porque daí eles comprams mesmo. A gente não mata eles, eles não matam a gente. Por aí está bom, né? Os animais são livres, ninguém come carne, mas na fazenda tem lanchonete. E cozinheira de mão cheia, Priscila conta que alimentação não é pecado. Pelo contrário, o que não falta na comunidade é receita gostosa. Nós temos receitas maravilhosas. Seguimos uma linha inclusive do Ayurveda, umas receitas indianas muito boas. Alguns pratos usam a jaca. Para algumas pessoas o visual e a consistência da fruta pode ajudar na adaptação da vida sem carne. Essa daqui é a coxinha de jaca, que é feita aqui em Nova Gocula. Ela é muito conhecida aqui na região. Aproxima do gosto da coxinha comum, mas em sabor ela é imbatível. Nós temos aqui, é produzido com gengibre, é o picles de gengibre. Ele tem um processamento diferenciado para fazer esse picles. Ele é uma receita indiana, tem diversos temperos indianos nele. Aqui é a berinjela, picles de berinjela, também produzido aqui. Esse é o picles de broto de bambu. Esse é o picles de manga verde. Uma iguaria muito pouco encontrada por aqui. É consumido também dessa maneira na Índia, a receita também é de lá. Mandioca chips, substitui a batata chips, famosa por aí, a partir de mandioca. Mas eu prefiro essa aqui, essa aqui é bem gostosa. Banana verde chips, banana chips, muito procurada por aqui também. Mas respeitar também significa ajudar. A comunidade Krishna de Pinda é referência para o IBAMA, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, na soltura e adaptação de animais aprendidos. Hoje encontramos um tucano se recuperando de um ferimento. Ele em breve estará confiante para voar sozinho. Ao longo dos meses a gente recebe um lote que vem dos Cetas, que é o centro de triagem de Lorena, onde as aves chegam. Elas chegam de apreensão da polícia ambiental. Depois desse período de sete dias a quinze dias, a gente abre a porta, janelinhas ali, e ela sai naturalmente. Uma das Hare Krishnas pioneiras no Brasil, Eka Murthy, nos ajuda a entender por que ser Hare Krishna é ser ecológico. Krishna, ele é o primeiro ecologista. Krishna, ele poderia ter vindo a esse mundo como um rei, como um grande empresário, numa mega cidade, né? Mas não, ele veio como um pastorzinho de vacas, numa cidade chamada Vrindavana, na Índia. Um animal, ele tem a mesma centelha divina que dá vida ao seu corpo, dá vida a uma galinha, dá vida a um peixe, dá vida... Por isso que nós somos vegetarianos. Nós não somos vegetarianos por uma questão de concepção de saúde física, mas sim de saúde espiritual. Seguir os passos de Krishna é como se deixar levar em uma dança repleta de beleza e ritmo. Sem nunca deixar de prestar atenção no olhar, um olhar cheio de alegria, dedicado à vida. E parabéns a todos que, assim como eles, também fazem o bem. O planeta agradece.